Olá, boa tarde a todas e todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente está reunido aqui nessa sexta-feira chuvosa e fria em São Paulo para fazer o lançamento de uma pesquisa muito interessante chamada As Classes Trabalhadoras. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que está presencialmente aqui com a gente e também agradecer quem nos acompanha online pelo Zoom. Essa é uma iniciativa do CASB, o Centro de Análise da Sociedade Brasileira que foi criado em 2023 por quatro fundações partidárias a Fundação Perseu Abramo, a Fundação Lauro Campos Marielle Franco a Fundação Maurício Grabois e a Fundação Rosa Luxemburgo. A gente criou o CASB com o objetivo de entender as transformações correntes da sociedade brasileira e também bastante interessados em compreender o fenômeno da resiliência do eleitorado da extrema direita e como isso também tem se repercutido nas transformações da própria sociedade. A pesquisa, as classes trabalhadoras, ela está no bojo dessas iniciativas que a gente vem realizando conjuntamente e que envolvem também a produção de relatórios temáticos, a realização de debates, entrevistas, um conjunto de realizações que procuram contribuir com a análise da sociedade, mas também com a busca de oportunidades e desafios para um grupo de fundações e partidos políticos que se colocam a favor da ampliação de direitos e da construção de uma sociedade mais democrática. A gente está aqui com os queridos e as queridas convidados para debater um pouquinho mais os resultados dessa pesquisa, logo mais a gente vai subir também a versão que a gente tem aqui impressa nos nossos sites, as páginas das fundações e antes de iniciar aqui o nosso debate eu queria convidar os representantes das fundações para uma pequena saudação inicial de cinco minutinhos e que viessem aqui na frente e pudessem apresentar um pouquinho o papel das fundações. Vamos começar com o diretor da Fundação Perseu Abramo, Carlos Henrique Arabi. Poderia vir até aqui? Sim, por favor. Tem um X aí. De costa para vocês. De costa para vocês. Frente, frente. Então, cumprimentar todas, todos, agradecer a presença e salientar que nosso objetivo é expandir esse esforço de conhecimento para diversos movimentos, para esse campo fundamental de forças que são as forças democráticos populares que elegeram Lula e especialmente o nosso partido, o PT, mas todos os outros partidos e todas as organizações que fazem parte desse campo. também cumprimento as fundações, obviamente, da confiança da Fundação Perseu Abramo nesse trabalho, em nome do Paulo Okamoto e as fundações do PCdoB, que sem isso não seria possível nós criarmos um esforço como esse que são os milhares de ativistas, de ativistas, de formuladores, de pessoas que estão numa luta enorme no Brasil, mesmo fora do Brasil, pela democracia. Então, esse é o sentido. Obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos. Eu queria aproveitar também e chamar o presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Okamoto, para uma saudação inicial aqui à turma. Já está bom? Já está bom? Ele falou exatamente o que ele falou aqui embaixo. Muito obrigado, Paulo. Passando, então, a palavra para o Daniel Angelim, da Fundação Lauro Campos Marielle Franco. Bom, também dá boa tarde a todos e todas, agradecer o convite, a recepção sempre calorosa aqui na Perseu Abramo, a gente tem as comidinhas que, né, sempre legal. Não, acho que o Carlos falou bastante bem, não quero mais repetir, então, queria abordar, na verdade, o tema, né, da apresentação que a gente vai fazer agora, da pesquisa, dos cadernos que vão estar disponíveis, que mostra também um pouco das escolhas políticas que fez o CASB no último período, né? Essa pesquisa sobre a classe trabalhadora, na verdade, ela é um tema recorrente no CASB, a gente avaliou e continua avaliando como um elemento estratégico na disputa que a gente está fazendo, né? Porque a gente, felizmente, venceu o Bolsonaro nas urnas em 2022, só que a gente está vendo agora nas disputas eleitorais das prefeituras e também no dia a dia, né, como o bolsonarismo permanece vivo e como tem trabalhadoras e trabalhadoras, que a gente avalia que não ganham nada com o bolsonarismo, que continuam como entusiastas dessa plataforma política neoliberal, radical, autoritária, né? Então, o CASB, as organizações que estão construindo o centro de análise, os partidos políticos que estão envolvidos e outros também aliados, entendem que isso é um campo em disputa, né? Então, saber, mapear, entender o que está na cabeça dos trabalhadores e trabalhadoras, formais e informais, que foram pesquisados aí, tão brilhantemente, conduzido pela Perseu Abramo, né, na pesquisa inicial, entender como eles estão se comportando, a gente vê como estratégico para justamente não só disputar o voto, mas também a consciência dessa classe, né? Entender o que eles estão, nesse momento de 2024, pretendendo, querendo, se querem estar na informalidade, se não querem, tudo é uma discussão super válida, a gente quer contribuir para esse debate mais amplo. Então, eu, representando aqui o PSOL e representando o Lauro Campos e Marielle Franco, vou continuar insistindo que seja um tema recorrente no CASB, que eu acho que a gente faz uma contribuição estratégica para a luta dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil, né? A gente vai ouvir hoje o sindicalista, o meu amigo Rafael, acho que vai falar aí, que representa, inclusive, trabalhadores de todas as Américas, então, vai poder falar para a gente o quanto é importante o Brasil e estratégico o Brasil e os trabalhadores e trabalhadoras na construção e no mundo que a gente quer, né? Então, acho super válido e queria saudar aí, né, o lançamento desse debate, desse documento que vai ensejar o debate. Então, vamos participar aí ativamente e parabéns a todos e todas. Obrigado, Daniel. Eu queria aproveitar e chamar agora a Fernando Garcia, da Fundação Maurício de Arabois. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui vendo essa pesquisa sendo lançada. Eu tive o privilégio de ver uma versão inicial há um ano, eu acho, acho que estava o Matheus, estava a Jordana, e ali já dava para ver que não estava terminada, mas ali a gente já via que seria um, já era um grande trabalho, né? E o resultado final só veio a mostrar que essa sensação era correta. Trago aqui o abraço da direção da Fundação Maurício de Arabois, do presidente Walter Sorrentino, que não pôde estar aqui, mas provavelmente está assistindo e saberá dos, vai conhecer a pesquisa final e tudo mais. mostrar que eu acho que essa frente de fundações é um negócio muito interessante, né? Essa pesquisa eu acho que deve mostrar como exemplo que a gente deve ter outras pesquisas. É uma pesquisa muito importante por conta de o Brasil estar passando por mudanças muito radicais, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Se alguém dormiu 30 anos atrás e estiver acordando agora, não vai reconhecer o mundo. E quem dormiu hoje e acordar daqui 30 anos também não vai reconhecer o mundo. Essa pesquisa vai mostrando alguns meandros dessas modificações, que eu acho que a gente deve prestar atenção, entender essas mudanças e também utilizar dessa pesquisa para poder compreender o chão da vida, o chão do povo brasileiro, dos trabalhadores, que estão sofrendo muito essa crise civilizacional, os problemas que estão tendo entre nações, o ambiente de guerra, a crise de 2008 que não foi ainda solucionada por completo, a crise depois da pandemia e todo esse momento de grandes mudanças que o mundo está vivendo. Chega por aqui, eu também estou muito curioso para ver os comentários sobre a pesquisa. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. E para completar, gostaria de chamar Andrés Ben, diretor da Fundação Rosa Luxemburgo. Olá, boa tarde a todo mundo. Normalmente, um grande prazer estar aqui e quero agradecer mais uma vez que estamos convidados e nos sentindo muito em casa aqui na Fundação Pérsio Abramo. é realmente sempre um recebimento muito... E é muito importante que temos esse espaço para realizar o trabalho que estamos fazendo em conjunto. Também, em nome de toda a Fundação Rosa Luxemburgo, quero expressar meu agradecimento e também orgulho por parte da Fundação Rosa Luxemburgo que podemos fazer parte dessa iniciativa, que é uma iniciativa bastante brasileira e, ao mesmo tempo, é uma iniciativa internacional onde a gente está trabalhando um tema que afeta todo mundo do ponto de vista dos movimentos e das fundações e de partidos políticos na defesa da democracia. Isso é muito importante. Esse microfone, estou mais perto? Ainda queria dizer... É uma pesquisa brasileira, da realidade brasileira, mas, ao mesmo tempo, também já tem os seus impactos internacionais. Eu lembro, nos últimos meses, comentei com várias instituições, ativistas, pessoas na Alemanha, sobre essa temática que a gente está trabalhando nessa pesquisa. E o interesse foi imenso. Isso mostra que, muitas vezes, quando a gente trata desses temas de extrema-direita e essas modificações, que a gente está só olhando para eles e começando a ver e a atuar olhando para eles. Isso é certo por um lado. Por outro lado, claro que não está certo. Digamos, nós temos o nosso próprio trabalho e, digamos, se vamos mudar alguma coisa, é através das nossas atitudes, nossas propostas. Nesse sentido, a gente vê que essa pesquisa nos mostra onde está o potencial de transformação e de mudanças da realidade para enfrentar essa extrema-direita, essas mudanças que eles estão promovendo, sem simplesmente olhar para eles. Olhamos para as nossas propostas, para as coisas que a gente tem às esquerdas, a oferecer. Nos conta que um certo problema sempre é a comunicação. Temos boas propostas, mas as pessoas, para quem deve chegar às propostas, às vezes não chega pela dificuldade de comunicar, de fazer transparente o que a gente tem a oferecer. Eu acho que essa é a grande importância desse estudo, porque mostra que as nossas propostas estão muito bem-vindas, mas às vezes não vistas como tal. Eu vejo que a gente está com uma boa contribuição nesse desafio e agradeço novamente que todas as fundações, juntos com muitas outras pessoas, estão trabalhando. desejo para nós muito sucesso. Obrigado. Muito obrigado, Andréas. Eu não havia me apresentado no início, já faço agora. Eu sou Jorge Pereira, coordenador de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo. E pelas falas iniciais, a gente pode ter uma impressão de que vamos ter um debate bastante interessante. Queria dizer, antes de mais nada, que essa pesquisa envolveu uma etapa quantitativa e uma etapa qualitativa, que a gente se deborçou bastante na discussão dos dados, na análise, enfim, dos resultados que a gente foi encontrando e que uma das nossas questões fundamentais ao longo do desenvolvimento de todo esse projeto é fazer uma investigação que não se limitasse somente a entender a realidade em transformação que a gente está vivendo hoje. Essa é uma pesquisa comprometida, interessada. Interessada com uma agenda de defesa de direitos, uma agenda de transformação social, uma agenda de construção de uma nova hegemonia que aponte para mudanças mais radicais na sociedade. Agora, nem sempre as linguagens, os sentimentos, as aspirações conferem, correspondem com as nossas linguagens, aspirações e métodos. Entender esse diálogo, como essa recepção também se dá de um projeto que envolve campos políticos e como isso repercute numa classe trabalhadora que cada vez mais está em transformação, também é um dos nossos desafios nessa pesquisa. Faço esse breve comentário, mas eu queria, na verdade, passar a palavra para a Jordana Dias Pereira, socióloga, coordenadora do NOP, Núcleo de Pesquisas e Estudos, Núcleo de Opinião Pública, Pesquisas e Estudos da Perseu Abramo, que, com mais propriedade, pode falar um pouquinho mais sobre a nossa pesquisa. Obrigada, Jorge. Bom, vamos direto aos resultados, porque eu acho que as falas aqui das direções partidárias deram um bom contexto que estava inspirando a gente para fazer essa pesquisa. Como objetivo geral, a gente ia justamente compreender as alterações em curso no mundo do trabalho, os impactos dessas alterações na vida material, real, prática da classe trabalhadora. Como o Jorge comentou, a gente fez essa pesquisa em duas etapas. A primeira foi uma etapa qualitativa, que são aqueles grupos focais, não sei se todo mundo está familiarizado com o método, mas aqueles grupos com um perfil determinado em que a gente estabelece uma conversa com os nossos entrevistados. Nessa primeira etapa, que foi ainda no ano passado, quem que era a nossa amostra? Com quem que a gente estava conversando? Com trabalhadores de empresas por aplicativos. Então, esse foi o nosso foco na primeira etapa qualitativa ainda do ano passado. E essa etapa nos deu subsídios para formular a segunda etapa que é a que a gente apresenta aqui para vocês hoje, que é a etapa quantitativa. E com quem que a gente conversou nessa etapa quantitativa? Com a classe trabalhadora. Ah, mas que normal conversar com a classe trabalhadora. Na verdade, é uma pesquisa bastante... Carlos me falou que não era inédita hoje. Eu falei, Carlos, essa é uma pesquisa com amostra inédita. E Carlos falou, não, Engels estudou isso no século de... Isso. Mas assim, de Brasil é uma pesquisa inédita. E por que a gente diz isso? Porque normalmente as pesquisas de opinião pública, que é aquelas que a gente pergunta, opinião e percepções dos nossos entrevistados, são feitas com a parcela geral do eleitorado. São essa a maioria das pesquisas, ou com as mulheres, ou com os jovens. Mas pesquisa que investigue especificamente a classe trabalhadora, eu não conheço, se alguém conhecer, vocês me passam, mas a gente não tem registro aqui. Então foi a primeira pesquisa que entrevistou a classe que vive do trabalho. E como que a gente compôs essa amostra? A gente estabeleceu, a gente foi conversar com quem é PEA, que é a população economicamente ativa, quem é PEA? É a população em idade ativa que está ou trabalhando ou procurando trabalho. Então a gente retira aqueles que estão desalentados, aposentados, e vai conversar justamente com essa parcela da população que está trabalhando, está vendendo sua força de trabalho para ter renda. Então a gente conversou com a PEA de idade de 18 a 55 anos das cinco regiões do país, e qual que é outro elemento interessante dessa nossa pesquisa? Foi uma pesquisa feita com 4 mil entrevistas. É uma amostra bastante robusta, normalmente as pesquisas de eleitorado nacionais são feitas com 2 mil entrevistas, e a gente dobrou a aposta para ter bastante segurança de olhar para os segmentos. Então é muito importante para a gente entender a diferença entre os trabalhadores autônomos, elitistas, as diferentes regiões do país, mulheres, homens, quem votou em Lula, quem votou em Bolsonaro, as diferentes ocupações, e com essa amostra mais robusta a gente consegue justamente olhar para essas segmentações. Bom, colocado isso, eu vou projetar aqui um material para vocês, que é o material que vai ser, se ainda não está, é o material que vai ser disponibilizado aqui nas nossas redes, e aí o que a gente pensou é em colocar para vocês, vamos dizer, um guia de, apresentar aqui para vocês um guia de leitura desse material, tá? Então a gente projeta, e aqui estão todos os principais dados dessa pesquisa, não são todos os dados, a gente segue trabalhando nos dados segmentados, etc., e a gente pretende publicar a pesquisa no seu conjunto em novembro, mas aqui a gente já vai dar uma palhinha para vocês, e a gente dividiu esses principais resultados em quatro, tá? Vamos ao primeiro. um dos blocos dessa, das nossas, das nossas perguntas, né, dizia a respeito à saúde da classe trabalhadora, física e psicológica, né, a segurança ou insegurança da classe trabalhadora, e que os dados nos chamaram atenção. Quatro em cada dez trabalhadores se sentem sob riscos psicológicos, e quatro em cada dez estão fazendo ou acham que precisa fazer uso de remédicos psiquiátricos, né, então a gente tem aí quarenta por cento dos nossos trabalhadores que estão sobre riscos psicológicos achando ou fazendo uso de algum remédio psiquiátrico, então é uma classe trabalhadora que tem sua saúde colocada em risco, né, um em cada três, então mais de trinta por cento, um em cada três desses trabalhadores temem por sua integridade física no trabalho, então se sente em risco no seu ambiente de trabalho. Então são dados bastante alarmantes quando a gente pensa em saúde da classe trabalhadora, né, como ela está ficando adoecida. 60% dos entrevistas, aí tem a questão depois, desculpa, vou fazer esse preâmbulo antes, tem a questão depois que a gente investiga a centralidade da renda, né, na vida da classe trabalhadora, porque óbvio, né, gente, é o que sustenta a classe trabalhadora, né, é por isso que elas trabalham, então 60% dos entrevistados indicam a renda como uma das principais preocupações sobre o trabalho e 51%, então mais da metade da classe trabalhadora está insatisfeita com a própria renda, né, a gente em determinado momento, a gente perguntava se essa classe, se esses entrevistados se sentiam explorados, grande parcela dizia que sim e 45% do que dizia que sim era por conta do baixo salário, né, então se vêem aí explorados porque recebem pouco. 23% afirmam que a garantia de renda é a maior vantagem da carteira assinada, 64% dizem que o principal ponto negativo do trabalho por conta própria, né, o autônomo, é a preocupação de ficar incapacitado e ficar sem renda, então aquele trabalhador que não tem inseguridade social, não tem nenhuma garantia e está preocupado, assim, fico doente e vou ficar sem renda, né, 64%. Três em cada quatro trabalhadores recorrem a mais de uma atividade para completar a renda, 40% desse percentual fazem algum tipo de bico freelancer, então o trabalhador que recebe pouco e tem que dobrar a jornada de trabalho para aumentar a renda três em cada quatro, três em cada dez, mais de 30% dos nossos trabalhadores, né, aí quando a gente vai olhando para o recorte, né, os mais pobres, aqueles que têm mais baixa renda, que são, obviamente, os que mais precisam de seguridade social, são os que têm menos acesso às formas de proteção social existentes, então aqueles que mais precisam, né, são normalmente os mais precarizados, são os que têm menos acesso ao INSS, por exemplo. Por exemplo, entre os que sofreram acidentes, apenas 24% contaram com a seguridade social, então de toda classe trabalhadora que se acidenta, sofreu um acidente, apenas 24%, apenas um quarto conseguiu acessar a seguridade social, né, e esse número sobe para 42% entre quem tem cinco a dez salários mínimos, né, que são normalmente os formalizados, têm maior renda e aí têm acesso à seguridade social. Outro dado aqui para a gente, a valorização consolidada dos direitos trabalhistas, a despeito do que algumas outras pesquisas, né, aí do mercado, patrocinadas pelo mercado trazem, que a classe trabalhadora não quer direitos, a gente percebe que há valorização, sim, consolidada dos direitos trabalhistas, então 79% citam o FGTS e 69% citam o seguro desemprego como direitos que gostariam de acessar, né, essa era uma resposta múltipla escolha, então podia dizer vários, vários direitos que gostariam de acessar e os números são significativos, né, são altos. Aí a gente vai aqui para um outro bloco que a gente trabalhou a identidade de classe, né, em que termos? A gente tentou entender como esse trabalhador se posiciona na sociedade de classe, então o primeiro jeito da gente perguntar dizia a respeito a, enfim, a ocupação dele, né, então a gente dava algumas opções, você se sente trabalhador, empreendedor, trabalhador autônomo, né, algumas opções, e aí 67% dos nossos entrevistados se identificam como trabalhador ou trabalhadora, apenas 4% se identificam como empreendedores, o que coloca um pouco por água abaixo, né, esse discurso de que a classe trabalhadora se sente empreendedora, né, não quer carteira assinada, a gente viu ao contrário, é uma classe que se identifica como trabalhadora e quer direitos assegurados, né, essa onda do empreendedorismo, essa ideologia do empreendedorismo que se fez muito presente, né, em 2015, 2016, com a eleição do Dori aqui, né, o João Trabalhador, vocês lembram dessa época, né, parece que ela está perdendo força, tem uma identidade trabalhadora, não era nem trabalhadores autônomos que eles diziam, era trabalhador mesmo, porque tinha opção de trabalhador autônomo, e 67% se identificava como trabalhador. Aí a gente perguntava de uma outra perspectiva, né, que tem mais a ver com a renda, e dava seguintes opções, você se considera pobre, classe média baixa, classe média, classe média alta ou rico, né, e aí 71% se percebem hoje como classe média, né, numa escala permeada pela essa questão da renda que vai de muito pobre a muito rico. E por que isso? Porque vários, né, uma porcentagem significativa desses trabalhadores perceberam no último período uma ascensão social, principalmente em relação às suas famílias, né, então acende um pouquinho, não sou mais pobre, sou classe média, é consistente, 71% desses trabalhadores se diz classe média, e olha que interessante como essas duas, vamos dizer, identidades, elas coexistem, né, então eu sou um trabalhador, 67%, mas eu também sou classe média porque eu não sou pobre, meus pais eram mais pobres, né, então tem essa perspectiva de ascensão. Então acho que esses são os dados dessa parte, vou passar para o Matheus para falar de dois outros blocos. Matheus, só antes de chamar você, eu queria dizer que a gente pensou na seguinte dinâmica hoje aqui nesse debate, a gente vai fazer uma apresentação inicial da pesquisa com a Jordana e o Matheus Toledo que tiveram na coordenação dessa investigação, logo depois a gente compartilha um pouco a visão de três comentadores da pesquisa, a gente tem os convidados aqui, eu faço as apresentações em seguida, e aí a gente abre para a discussão aqui com tanto o público presencial como também o virtual. Obrigado. Matheus. Obrigado, Jorge. Bom, os dois resultados que eu vou apresentar da nossa pesquisa tem menos a ver com a situação da classe trabalhadora e mais a ver com as aspirações da classe trabalhadora, algo que nós já havíamos detectado como um pilar importante na nossa própria etapa qualitativa. Então, o primeiro ponto que eu vou abordar é que existe um interesse considerável dentro da classe trabalhadora de se organizar, e de se organizar num grau maior do que o que nós temos hoje. Hoje, os dados do IBGE apontam que cerca de 9% dos trabalhadores e trabalhadoras ocupados estão em sindicatos. Esse número já foi muito maior em tempos anteriores e hoje temos menos de 10%. Na nossa pesquisa, quando nós perguntamos para as pessoas vocês já participaram, participam, gostariam de participar de sindicatos, por exemplo, nós chegamos ao resultado de que somando o que tem de sindicalizados hoje, e a nossa pesquisa corrobora com os dados do IBGE, a nossa pesquisa deu 8% e o IBGE aponta que são 9%. Mas somando esse número aos que gostariam de participar de sindicatos, esse número vai para 27%. Não é um número majoritário, mas são 3 vezes mais o que se tem hoje de sindicalização no Brasil. Então, existe um potencial, uma demanda reprimida para organizações e sindicatos que levaria a nossa situação para um crescimento de 3 vezes na situação atual que para a luta sindical, para a luta dos trabalhadores e dos trabalhadores seria formidável. E, além disso, quando a gente também pergunta sobre outras formas de organização coletiva dentro do mundo do trabalho, então quem participa, quem gostaria de participar, há um potencial ainda maior. são 24% que gostariam de participar de formas de organização coletiva de forma mais ampla do que os sindicatos e 14% que dizem já participar. Então, não somente nós temos o potencial de triplicar a sindicalização, como existe um potencial além desse que nós temos hoje para outros tipos de organização, formas não convencionais, não institucionais, enfim. Além disso, para além da questão da organização trabalhista, sindical, enfim, ou outras formas de organização coletiva, existe um número muito maior de trabalhadores e trabalhadoras que gostariam de ser ouvidos, gostariam de participar politicamente, participar de processos de escuta, participar de enquetes e de diversas formas, nós testamos várias na nossa pesquisa. Então, 55% da nossa amostra votaria em representantes da sua categoria laboral para o legislativo ou para o executivo. E 55% também participariam de processos de escuta para a formulação de políticas públicas. E, curiosamente, o número similar, o mesmo número, 55%, se considera invisível por não dispor de meios para fazer as suas necessidades serem ouvidas para o Estado. Isso é um resultado interessante, porque já na nossa pesquisa, na nossa etapa qualitativa, quando nós olhamos para os trabalhadores e trabalhadoras por aplicativo, categorias muito menos sindicalizadas, enfim, os sindicatos que existem de trabalhadores por aplicativo são supernovos, não existe um índice de sindicalização relevante nessas categorias. Já na nossa pesquisa qualitativa, isso surgiu com bastante consistência, essa disposição em se fazer ouvir, ser ouvido, de ter um representante, o que nós naquele momento e continuamos com essa análise para a pesquisa quantitativa, nós consideramos que são dois pilares da democracia representativa, participar e ter representantes, e parece que isso é muito consistente, nossos dados confirmam que é muito consistente essa demanda dentro das classes trabalhadoras para dispor desses dois mecanismos de participar da cena pública, da disputa política. além disso, outro resultado que eu destaco aqui, antes de fazer o encerramento da nossa apresentação sobre a pesquisa em si, é de que na classe trabalhadora a disputa de valores está em aberto, nós testamos uma série de afirmações, de programas, enfim, dentro da nossa mostra, e as reformas que orientam rumo como a justiça social, que são as bases dos programas democráticos populares, que são comuns às nossas fundações, são bem aceitos dentro da classe trabalhadora, ainda que tenha contradições, disposições diferentes de acordo com ideologia e perfil atitudinal, mas, por exemplo, 53% da nossa amostra é a favor da taxação de bilionários, só 20% é contra, um número majoritário que, inclusive, rompe as divisões da polarização, que sempre ficam ali entre 50 para um lado, 50 para o outro, 52 para um lado, 48 para o outro, mais de 50% concordam com a taxação de grandes fortunas, aqui nós usamos o termo taxação de bilionários, e somente 20% se mostraram contra, e entre os eleitores do ex-presidente Bolsonaro, inclusive, esse número sobe para 40% concordam, menos não sendo majoritário, é um contingente relevante do próprio eleitorado do ex-presidente Bolsonaro, que está em outro polo do espectro político, que também concordam com esse tipo de taxação. Dentro da nossa amostra, 46% da classe trabalhadora é a favor de moradias populares e imóveis que devem IPTU para as prefeituras, somente 24% são contra. Dentro da nossa amostra, somente 27% é contra a reforma agrária. Obviamente que quando a gente vai para os espectros políticos, quem votou Lula, quem votou Bolsonaro, quando é esquerda, quando é direita, essas afirmações, como vocês podem ver no documento, nós trouxemos esse gráfico, existem diferenças, mas são dados que corroboram que essa disputa está em aberto e que é promissor para o campo democrático popular disputar um projeto de sociedade mais justa dentro da população que vive do trabalho. que nós até conversando tanto no processo de análise da pesquisa quanto recentemente, preparando a apresentação, nós temos uma classe trabalhadora que ao mesmo tempo demanda por proteção social, e os mais vulneráveis dentro dessa classe não acessam essa proteção, nós temos ao mesmo tempo uma classe trabalhadora que quer representantes institucionais dela nas instâncias políticas, que quer participar, quer processos mais democráticos de participação política, de participação social dentro dos temas voltados ao mundo do trabalho também, e nós temos, por exemplo, uma classe trabalhadora que quer justiça tributária, que quer taxar bilionários, e parece que o caminho promissor para fazer essa disputa de sociedade, um deles, por exemplo, é que, bom, para financiar uma rede maior de proteção social, para financiar uma rede maior de proteção aos trabalhadores e trabalhadoras que estão se sentindo explorados, que estão se sentindo mal remunerados, no caso dos trabalhadores por aplicativo, que a nossa etapa qualitativa amostra se sentem sobretaxados pelas plataformas, enfim, existe um espaço promissor para o nosso campo produzir uma disputa de ideias, de valores dentro dessa, da classe que é o nosso público-alvo, ao fim e ao cabo, né? Os partidos que pretendem representar os trabalhadores olham para as classes trabalhadoras e tentam fazer a disputa a partir do seu projeto e tentam incorporar pautas dessas classes e a nossa pesquisa revela que esse campo é promissor, que essa disputa precisa ser travada, né? Não vem automaticamente, não vem por osmose, as pessoas não vêm por osmose para o nosso campo, para as nossas pautas, mas que o terreno é fértil, é promissor e que cabe agora a nós, aos partidos, à sociedade civil interessada em uma sociedade mais justa, fazer essa disputa nesse terreno que é muito fértil para a gente. Muito obrigado. Obrigado, Matheus, obrigado, Jordana. Dei dizer que quem está aqui presente já recebeu a versão impressa da pesquisa e quem está nos acompanhando online vai ter disponibilizada essa mesma versão nas páginas das fundações. Antes de passar para os comentadores, a gente, enfim, eu também gostaria de comentar, de acrescentar uma ideia apenas de que um dos intuitos da pesquisa não era justamente constatar o óbvio, a presença das ideias conservadoras dentro de uma sociedade que se apresenta como conservadora e que justifica a dominação de classe que existe dentro do próprio país em que a gente está inserido. Essa é uma condição histórica, faz parte do nosso modo de produção e, obviamente, há uma correspondência da ideologia dominante dentro das classes trabalhadoras. Mas, em vez de fazer uma narrativa do deserto do real, o que a gente fez foi buscar as brechas e oportunidades que existem dessa mesma classe trabalhadora no seio dessa experiência vivida que é comum a toda ela e que permitem que as ambições e as possibilidades sejam construídas a partir de novos paradigmas que estão colocados no debate político mas nem sempre aparecem como alternativas para essa mesma classe trabalhadora. Um dado muito relevante é que essa identificação que a categoria trabalhador ela se coloca em contraposição com a categoria empreendedor mas nem sempre essa contraposição é colocada nos meios de comunicação nos discursos políticos enfim na campanha de fake news e de também publicidade que é feita pelos setores dominantes. Então, essa importância também de colocar a alternativa que aponte para uma transformação social também é uma provocação que a pesquisa traz nesse diálogo que a gente também fez com os entrevistados que participaram dela. Bom, eu queria chamar agora os convidados e as convidadas para fazerem alguns comentários sobre essa pesquisa começando com a Adriana Marcolino socióloga do Diese que está nos acompanhando online queria passar a palavra para ela. Obrigado Adriana. Eu acho que não precisa projetar minha internet está muito ruim eu estou caindo a todo momento eu queria fazer rapidamente algumas observações alguns comentários em relação à pesquisa só para não perder oportunidade mas eu acho que eu vou cair na metade da minha fala então eu vou tentar ser o mais breve possível eu primeiro eu queria parabenizar as fundações e a equipe que tocou a pesquisa a pesquisa é de alta qualidade trouxe informações muito relevantes para a gente atuar te escutamos agora quer tentar novamente? Vocês estão ouvindo? Sim tá então eu vou direto aos pontos aqui eu queria primeiro destacar a questão da insegurança financeira a OIT segundo a OIT um dos indicadores de precarização do mercado de trabalho em todo mundo é o crescimento do assustador o número de trabalhadores abaixo da linha da pobreza ou seja o fato de você estar ocupado de você ter um trabalho de você ter um emprego não garante mais que você estará para além da linha da pobreza isso em países em desenvolvimento em países desenvolvidos isso é uma tendência de crescimento então o debate sobre a insegurança da renda eu acho que está em aderência infelizmente com esse quadro global de precarização do mercado de trabalho reflete nessa preocupação da classe trabalhadora e dialoga com políticas que eu acho que são necessárias de fazer como por exemplo a política de valorização do salário um outro tema que foi destacado o da saúde mental e da seguridade eu vi que a Helena Abramo está aqui eu acho que ela vai poder comentar uma pesquisa que eles fizeram para a juventude mas eu gostaria de destacar como o Brasil é um campeão de acidentes no mundo do trabalho no último período pós-golpe com desmonte da seguridade social da precarização do trabalho da retirada de direitos e do desmonte da fiscalização houve uma explosão de acidentes relacionados ao mundo do trabalho então esse é outro tema que às vezes a gente deixa em segundo plano e diz respeito à vida do próprio trabalhador só que hoje uma quantidade gigantesca de trabalhadores fora da seguridade social já está desligado o meu vídeo vocês não estão conseguindo me ouvir estamos te ouvindo fora da seguridade social esse problema toma uma dimensão ainda maior uma segunda questão é o aumento dos problemas relacionados à saúde mental que tem os trabalhadores e as trabalhadoras tem maior dificuldade de conseguir de fato ter o diagnóstico em relação a esse esses problemas de saúde mental isso é muito maior a incidência dos problemas de saúde mental no trabalho é muito maior entre as mulheres em ocupações feminizadas como saúde e educação e a gente não tem uma política que de fato possa atuar ou que hoje por conta de todo o desmonte que aconteceu possa atuar de modo mais efetivo a gente tem discutido a partir da chamada da quinta conferência nacional de saúde de o ano que vem o debate de um sistema nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora para que a gente possa integrar todo o sistema de saúde às demandas de saúde da classe trabalhadora quem está na formalidade e quem está na informalidade um último ponto que eu gostaria de destacar é a questão da sindicalização e da identidade de classe que é outro ponto que me chamou bastante atenção dos percentuais elevados de entrevistados que se identificaram como trabalhadores e que também declararam que gostariam de se sindicalizar recentemente saiu o dado de sindicalização no IBGE e uma trajetória de queda constante nas pesquisas da PNAD desde 2012 e eu acho que toda vez que divulga esse dado de sindicalização o movimento sindical fica acuado vamos dizer assim eu vi que tem alguns dirigentes aí depois eles podem até comentar um pouco esses dados da sindicalização mas quando a gente olha para o debate do mercado de trabalho brasileiro e acho que a pesquisa também aborda isso e os quadros que eu queria projetar tratavam um pouco desse mercado de trabalho ele é um mercado de trabalho super fragmentado com trabalhadores em condições bastante distintas com uma informalidade bastante grande rotatividade práticas antissindicais baixos salários em que a sindicalização é um feito bastante heróico quando a gente consegue avançar então considerando que a taxa de sindicalização ela é calculada sobre toda a população ocupada no mercado de trabalho seja aqueles que estão formalizados assalariados CLT estatutários mas também os informais o mercado de trabalho que hoje está com quase 42% de pessoas sem carteira ou na informalidade é muito mais difícil no Brasil a gente elevar a taxa de sindicalização do que na Europa em que esse número beira ali 10, 15% e que ainda a gente conta com esse contexto todo de rotatividade praticante sindical enfim então é óbvio que o movimento sindical ele tem questões a resolver ele tem problemas mas não estou aqui como se diz passando o pano para os problemas internos do movimento sindical e da sua organização da sua representatividade que precisam ser resolvidos mas tem características do mercado de trabalho heterogêneo no Brasil e precarizado que somam adicionam novos problemas e dificuldades à sindicalização isso não quer dizer que seja uma desculpa para não sindicalizar ao contrário eu acho que a pesquisa inclusive traz elementos de quem compõe hoje a classe trabalhadora e de qual deve ser as novas estratégias para também trazer esses novos grupos de trabalhador inclusive os que estão na informalidade para a organização do tipo sindical né eu vou vou encerrar a minha participação por aqui porque está bem instável aqui vocês estão aparecendo todos quadriculados mas de todo modo eu eu parabenizo aqui eu queria comentar resgatar mais algumas pontos sobre a pesquisa dos aplicativos mas como eu estou aqui muito instável na internet eram esses os principais pontos que eu gostaria de destacar da pesquisa e novamente parabenizar a equipe que teve à frente desse processo um abraço pessoal muito obrigado Adriana a gente conseguiu ouvir você quase que totalmente as observações foram muito interessantes não só agora mas também no todo desenvolvimento da pesquisa com a sua contribuição enfim seus aportes que foram fundamentais para a gente desenvolver esse esforço vou passar a palavra agora para Cristina Marins antropóloga do Cebrap que vai fazer seus comentários vocês me ouvem é bom primeiro eu queria fazer uma rápida correção eu estou no Cebrap por um período de seis meses meu sotaque entrega eu sou carioca e eu tenho me sentindo mais carioca do que nunca eu entro no táxi e falo bom dia ele fala vai para o Rio bom dia eu nem chiei ainda enfim mas a minha base tem sido o Ergio IESP Instituto de Estudos Sociais e Políticos mas eu queria começar agradecendo muito pelo convite e eu sei que tem algo de protocolar no agradecimento mas de fato para mim é um dia especial eu estou me sentindo muito privilegiada por estar aqui porque há muitos anos eu me sirvo como pesquisadora tanto das pesquisas feitas aqui nessa casa pela Perseu Abramo quanto das pesquisas do Diaz foi muito bom ouvir a Adriana e são pesquisas de fato inovadoras que são elas são interessadas como o Jorge falou mas elas não prescindem do rigor metodológico e isso a gente vê nas publicações eu tenho um diálogo com a Jordana e uma relação de gratidão inclusive porque ela também me forma como pesquisadora eu me inspiro muito no trabalho que é feito nessa casa então é desse lugar que eu vou falar de alguém que está de fato muito, muito contente alegre por poder participar desse debate e antes de fazer os comentários sobre a pesquisa propriamente dita eu também queria saudar a iniciativa e a continuidade do CASME que tem dado uma contribuição importante é recente mas eu espero que tenha vida longa que se amplie enfim a gente precisa deles eu pretendo fazer uma fala breve mas eu vou eu vou me cronometrar para não perder o rumo é uma pesquisa a pesquisa que está sendo lançada hoje ela tem muitas qualidades eu vou ressaltar algumas que me chamam a atenção e aí depois a gente conversa sobre elas bom, a minha fala ela vai ser dividida talvez em duas etapas eu vou falar um pouco dessas qualidades que eu acho que precisam ser colocadas mas eu vou falar também dos desafios enfim, de algumas questões que ela que a pesquisa coloca para a gente discutir a primeira dela justamente é essa ela não abre mão do rigor metodológico e ela é inovadora sim, Jordana eu acho que não porque pesquisa classes trabalhadoras na academia a gente faz isso já há muito tempo há muitos anos o Ibre tem uma iniciativa de pesquisa mas ela faz uma coisa que é muito rara ela combina quali e quanti e ela faz isso na ordem certa do meu ponto de vista que ela primeiro entende um universo menor dos trabalhadores e maior profundidade e depois ela vai preparada a fazer as perguntas quantitativas para um universo maior isso a gente não vê sempre isso dá resultados muito bons assim que estão claros no relatório então parabéns por isso e obrigada por esse trabalho ele é muito necessário para a gente entender a classe trabalhadora depois ela se propõe a fazer um diálogo com outras pesquisas já existentes então não é assim uma pesquisa que aparece no vácuo a análise ela leva em conta outras pesquisas que já foram feitas e ela leva em conta as mudanças no mercado de trabalho não é um retrato no final vocês estão fazendo um filme entregando para a gente falando olha ele se move a gente está identificando tendências parece que o caminho é por aqui é por ali mas enfim dá espaço para a gente fazer esse debate isso é muito bom um outro aspecto que vale a pena eu acho que a gente precisa ressaltar muito é a inclusão de segmentos em que a maior parte da mão de obra é feminina as ciências sociais como um todo não só os partidos políticos mas as ciências sociais elas têm determinadas existe um imaginário clássico do que é o trabalho e do que é o trabalhador e isso isso marca as ciências sociais eu estou lembrando aqui de uma aula que eu costumava dar uns anos atrás que eu fazia sempre a graça de falar para os alunos vamos procurar no Google trabalhador trabalhadora eu dei essa aula em inglês então era worker que não tinha não é homem é mulher e o resultado eram homens de capacete na indústria enfim movimento trabalhador então a gente olha no entanto sobretudo no Brasil a composição a gente tem as famílias monoparentais enfim que são as mulheres que são as chefes de família que são majoritárias elas tendem a ser negligenciadas e isso às vezes é feito de uma maneira que é relativamente sutil então vamos entender as transformações no mundo do trabalho vamos fazendo o que olhando para as plataformas quais as de transportes né os motoristas e a gente sabe que majoritariamente esses dados a gente tem o IBGE começou a medir é mais de 90% de trabalhadores homens então a gente entende as transformações do mundo do trabalho no século XXI a partir da experiência masculina essa pesquisa não aceita isso ela vai olhar para segmentos inclusive aqueles que foram plataformizados nesse sentido estrito né da plataforma intermediando o contrato de trabalho mas ela vai olhar também para as mulheres isso é muito importante eu sempre gosto de lembrar que a flexibilização do trabalho no Brasil começa pelos salões de beleza e a esquerda não falou muita coisa a gente tem que pensar como nós nos comportamos com a lei do salão parceiro e no entanto e a gente também tem dados da PNAD que ajudam a gente ver isso a importância das trabalhadoras depiladoras manicures desse setor de cuidados o peso delas na economia é imenso e aí para talvez fechar não mas para passar um pouco a discussão dos desafios eu vou trazer um outro tema que já apareceu em vários em várias falas aqui mas vale a pena retomar o Matheus um pouco tratou disso é que essa é uma análise que abriga as ambiguidades ela não luta com elas a gente não tenta resolver assim um preto e branco então a gente pode falar em demanda por direitos e proteção social associadas a valores políticos de direito porque o mundo real é assim a gente não decide por um ou por outro a gente pode falar em disposição a participação coletiva e nos limites de formas atuais ou tradicionais de organização do sindicato a gente então a gente precisa ser corajoso do meu ponto de vista audacioso para fazer a discussão nesses termos quais são as ambiguidades com as quais a gente se confronta e aí eu passo para o que do meu ponto de vista são alguns desafios que a pesquisa expõe eu vou começar com um que eu gostaria muito que esse fosse um tema assim do nosso debate enfim não aqui necessariamente tomara que aqui também mas longo prazo qual é a agenda da esquerda para o trabalho no século 21 porque eu tenho minhas dúvidas se o que a gente tem é um problema de comunicação eu acho que temos também mas a gente tem uma agenda que dê conta dos desafios que seja compatível com a infraestrutura tecnológica que está aí colocada porque oferecer uma ampliação dos postos de trabalho assalariados no modelo CLT tal como a gente conhece é de fato uma alternativa viável a gente vai conseguir fazer isso e os trabalhadores querem isso eu acho que a gente precisa se perguntar de fato ouvi-los sem parar enfim fazer uma reflexão muito aprofundada porque e a pesquisa mostra esse relatório realmente assim eu eu disse eu consumo as pesquisas daqui da fundação há muito tempo e de novo não decepcionou porque a flexibilidade aparece como um valor né o trabalhador vai vai abrir mão dela e aí eu volto a falar do gênero porque e eu vou trazer eu acho que vale aqui trazer a minha experiência de pesquisar o mundo do trabalho informal há mais de 10 anos a informalidade para as mulheres especialmente que são principais responsáveis pelo cuidado de filhos de idosos elas não tem muita opção o trabalho delas de cuidado dos filhos muitas vezes é incompatível com o esquema da CLT elas precisam da flexibilidade de horário elas precisam poder trabalhar no mesmo espaço em que o filho é a manicure que faz a unha enquanto está fazendo assim com o pé no carrinho que resposta a gente tem para ela a gente vai melhorar o mercado de trabalho vai oferecer uma carteira assinada não sei bem se isso vai funcionar para essas trabalhadoras né e também para os trabalhadores que agora conheceram o novo modelo que a tecnologia permite que eles trabalhem parem dê uma pausa vai lá resolver alguma coisa em casa volta enfim depois tem uma questão que a gente tem modalidades de trabalho que tem apresentam poucas barreiras de entrada né as plataformas elas elas são exemplo disso mas o trabalho informal de certa maneira dependendo de qual é eu estou vendo a Gil aqui vou aproveitar para dar um oi a Gil me ensina muito sobre o que que é entrar no trabalho no mercado de trabalho informal não é fácil não é que você vai lá e está tudo pronto para você tem um processo mas ainda assim é diferente de ir buscar um emprego no mercado de trabalho informal passar por processos seletivos é um outro aspecto que a que a pesquisa levanta e que eu acho que a gente precisa pensar muito seriamente nele é na relação problemática com patrões que é histórica e daqui a pouco eu vou voltar nisso também destaquei mas já acho que já foi bastante falado que a atenção a questão da saúde mental é um dado muito impressionante Jordana que não surpreende mas impressiona né então assim que de novo voltando a questão da agenda na nossa agenda como é que a gente dá conta da situação da saúde mental quais são as razões assim e como elas se manifestam enfim a questão das novas tecnologias e seus efeitos sobre o mercado de trabalho e aqui eu morro de medo de tocar nesse nesse tema porque é o meu tema de reflexão de pesquisa e eu desando a falar talvez a gente faça isso nos debates mas eu acho sobretudo que a gente está diante do desafio de imaginar e criar novas formas de participação política que atenda essa demanda dos trabalhadores isso também é um dado que eu tenho encontrado na minha pesquisa qualitativa etnográfica e que me deixa muito por um lado animada que olha só tem essa demanda ela está pronta mas o que a gente tem já formulado não atende não vem como é que a gente resolve isso e aí para começar a concluir eu fiz aqui uma listinha de possíveis dobramentos na verdade assim eu quero mais pesquisa eu quero que vocês trabalhem mais a gente está em trabalhar mais então eu queria entender melhor a questão das condições materiais e aí tem uma diferença entre salário e renda para fazer um comentário sobre o que aparece na pesquisa como é que essas pessoas estão lidando e como é que é essa equação entre as questões materiais e simbólicas que são muito importantes eu falava mais cedo da relação com o patrão das humilhações enfim e isso vai levar a gente para a necessidade de observar com muito mas muito cuidado os sentidos da precarização eu acho que a gente está numa reunião enfim estou me sentindo à vontade o suficiente minha primeira vez na casa mas já estou em casa eu estou escrevendo um livro sobre como o uso de rede social vai mudar a forma como trabalhadores informais pensam politicamente enfim um dos capítulos eu estou dando nome ainda provisório mas eu estou achando que eu vou deixar que é precariedade o que que foi uma frase que eu ouvi no grupo focal que eu coordenei uma das pesquisas a gente troca bastante sobre isso né Jordania uma das questões que a gente colocava era vocês se consideram precarizados e essa foi a resposta de um dos participantes precariedade o que e conforme a gente e conforme a gente conversava não só com esse grupo mas com outros ficou claro que não é um problema de saber o significado de precariedade do dicionário se sabe mas não necessariamente eles se entendem como precarizados e a pesquisa também dá alguns dados que apontam nessa direção 71% se percebem como classe média não é isso tem uma percepção aí de ascensão social então quais são os limites do nosso discurso e aí a nossa questão da comunicação quais são os limites do nosso discurso porque esse e é evidente que eu não estou negando a precarização com isso mas é que eu acho que é um termo que ele foi sendo tão usado tão desgastado tão alargado uma arquiteta que presta serviço que é muito bem remunerada que tem o filho sei lá na escola particular na zona sul do Rio de Janeiro ela não tem estabilidade ela é precária ela é uma trabalhadora precarizada como Uber assim eu acho que a gente está precisando olhar do ponto de vista político mesmo acadêmico nem se fala mas político com cuidado e empreendedorismo eu acho que também merece um pouco de cuidado eu estou vendo com muito interesse isso que pode ser uma inflexão uma espécie de desgaste do empreendedorismo mas eu acho que a gente precisa também investigar um pouco melhor se tem um valor positivo porque tem uma coisa que eu ouvi muito nas minhas pesquisas que é assim não, eu não me considero empreendedor mas eu quero ser porque empreendedor ele é bem sucedido tem uma série então tem um valor positivo aí talvez acho que a gente precisa investigar e depois eu acho que para fechar eu queria fazer esse comentário de que lendo o relatório eu fico com uma impressão muito clara de que tem uma parcela muito ampla da classe trabalhadora que está em disputa mas no final das contas eu acho que ela inteirinha está em disputa inclusive os bolsonaristas porque tanto o bolsonarismo como os movimentos de extrema direita enfim do mundo inteiro em vários lugares da Europa dos próprios Estados Unidos ele se organiza muito rápido e eu acho que ele se organiza muito rápido porque aparece uma agenda nova do lado de lá que pode ser uma agenda absolutamente delirante mas ela é nova ela fala olha isso aqui que a gente tem não está servindo mais e ela acaba capturando esse esse trabalhador me parece que a gente está chegando no momento de desgaste dessa agenda que foi apresentada poucos anos atrás e que a gente pode fazer uma disputa com condições de ganhar de levar mas para isso a gente vai ter que caprichar no diagnóstico não dá para se dar o luxo de errar a leitura mas para isso a Fundação Percel Abramo a Casper as fundações todas que estão aqui representadas estão contribuindo muito de novo obrigada pelo trabalho pelo convite muito obrigado Cristina bastante provocadoras as questões que você levanta acho que merece reflexão de todos nós exatamente nesse descolamento das agendas políticas e com a realidade concreta encontrada pela maioria da classe trabalhadora e a gente sabe que em outros momentos históricos esse descolamento da agenda da esquerda e essa prevalência do pensamento conservador nesse segmento e em outras latitudes gerou respostas bastante problemáticas do ponto de vista inclusive de comprometer o futuro da humanidade então é um tema central para uma agenda que se coloca contra o autoritarismo e a extrema direita eu também acrescentaria que muitas respostas novas têm surgido inclusive na América Latina e sempre me parece que a gente acaba não dando a visibilidade necessária para essas respostas que têm aceitação que têm formulado novos projetos políticos e que apontam aí talvez para caminhos distintos para esse debate que a gente vem promovendo aqui também bom eu queria passar a palavra agora para o companheiro Paulo Ramos do Reconexão Periferias muito obrigado por estar aqui conosco eu sei que você fez um enserço tremendo para estar aqui conosco nesse debate muito obrigado obrigado é eu tinha que estar aqui não tem jeito o Matheus chamou o Jordana já doa chamou o árabe chamou tem que vir obrigação eu fico muito feliz de poder comentar enfim como estamos aqui na Fundação Perseu Abramo tenho acompanhado isso aos poucos e nessas conversas que a gente que está na mesma instituição proporciona toma um café visita troca uma ideia ó descobri uma coisa interessante quero que você veja então bem eu gostei muito de assim valorizo muito esforço de verdade quero dizer isso publicamente de fazer esse desenho de pesquisa de fazer esse esforço de pesquisa e é muito raro de acontecer quem está também no mundo da pesquisa sabe disso que criar uma agenda de pesquisa desse tipo é muito difícil porque precisa financiamento precisa ter uma estabilidade institucional precisa ter vontade política e fazer o que o CASB está fazendo o que o NOPE faz o que nós no Reconexão Perifarias fazendo é porque existe felizmente uma fundação pelo menos uma que é a Fundação Principal Abrama desse esforço aqui e esse esforço consertado de pensar pelo menos no médio prazo estendido estendido e esse esforço de médio prazo de longo prazo nos ajuda bastante a colocar as nossas energias num local que muitas vezes usando os pares nos tira que é eleição precisa ganhar eleição precisa fazer o que precisa parar de pensar e virar voto isso é importante mas é importante também fazer outras coisas e pensar adiante eu acho que isso que vocês proporcionam pra gente e assim o que o CASB está se propondo é uma tarefa parecida com o que a gente toca lá no Reconexão Perifarias né Arthur que é entender essas transformações de qual o impacto das transformações nas relações de classes sociais econômicas políticas e ideológicas na organização política do Brasil eu entendo que vocês estão fazendo esforço pra entender compreender o estado das opiniões dos interesses das vontades enquanto nós na Reconexão estamos tentando fortalecer as agendas políticas do que a gente chama de periferias e aí que eu é a parte desse local que eu estou falando e tem uma primeira coisa que eu gostaria de comentar que é o dado sobre participação social pra mim esse é um dado muito importante porque nós temos um mapeamento lá no Reconexão de mil organizações que falam das periferias do Brasil e dessas mil organizações 50% não tem nenhum vínculo partidário não participa de nenhum conselho não contribui com nenhum nunca participou de nenhum processo de elaboração política de políticas públicas e também não acessou recursos públicos e quando eu leio o relatório de vocês eu não deixo de pensar nisso e me parece que aqui o que vocês estão trazendo é uma caracterização muito parecida com o que a gente localizou porque as organizações mais novas do nosso mapeamento participam muito menos é numa razão de 3 pra 10 enquanto quando você vai das organizações que foram fundadas nos anos 90 é de 7 pra 3 então quanto mais velha a organização maior o envolvimento de participação social desse nível participação política nesse nível enquanto que as organizações mais jovens participam muito menos embora embora haja associativismo então muitas vezes e aí o que me faz pensar olhando os dados de vocês é que me parece que essa participação social ela está muito voltada a tentar resolver problemas imediatos aspirações imediatas e um tipo de associativismo de participação social que visa não tem como o horizonte principal uma transformação estrutural da sociedade eu acho isso um fator muito importante para a gente pensar e eu faço aqui queria fazer também uma diferenciação entre o que seria assim eu acho importante para pensar no espectro o que vocês me levam a pensar é que assim é preciso fazer uma diferenciação muito clara entre a opinião como que isso se corresponde a preferências partidárias como isso se manifesta de forma política a gente sabe desde o desde aquela privatização do Lenin sobre o conceito de ideologia que ele fala que enfim existem existe uma amálgama de ideias e de valores nas classes trabalhadoras que são conservadoras são progressistas são reacionárias são revolucionárias mas é preciso que haja uma vontade política de organizar esses interesses esses valores esses ânimos e para que essas vontades sejam direcionadas e aí nesse 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 entendimento é fundamental a gente entender qual foi eu acho o impacto que vocês trazem aqui e acho que vocês valorizam muito isso o relatório valoriza muito isso é a experimentação da mobilidade social a experimentação da mobilidade social que a gente viveu nos últimos 20 30 anos com e eu falo assim desde os anos 90 com a universalização do ensino médio né a ampliação estruturada do salário mínimo programa de benefícios continuados bolsa família cotas nas universidades públicas pro une tudo isso fez com que a gente colocasse uma um grande uma grande quantidade de pessoas numa no extrato superior de renda né e esse extrato superior de renda de repente começou a visualizar um distanciamento de onde ele veio começou a aspirar é ter aspirações próprias de valores de elites só que agora parece que encontrou um um teto né e esse teto faz com que antes todo mundo se dizia classe média mas atribuindo a classe média determinados valores até assim propriamente né classe medianos de conservador de conservadorismo né o que vocês estão mostrando aqui agora na verdade é um pedido por direitos por estabilidade assim a gente é classe média mas a gente não tem estabilidade a gente é classe média mas eu gostaria de ter alguma seguridade social a gente é classe média porque a gente não é eu não fui o que eu era antes é ou seja uma experimentação de mobilidade social mediada já por um tempo já por uma por uma temporalidade e aí é é fundamental que a gente consiga visualizar essas transformações dentro de um projeto maior que eu falei aqui de opinião adesão a partidos políticos vontades eleitorais muitas vezes mas também tem uma questão de disputa de hegemonia cultural né eu acho que é esse que é o nosso se existe se existe um interesse maior aqui não é Jorge eu acho que o interesse maior é a disputa pela hegemonia cultural né de conseguir criar formas de agregar as vontades e os interesses dessas classes trabalhadoras em vista de um de um programa maior né só que dentro e se a participação só que como que a gente vai fazer isso se a participação social mesmo aqueles que são que pensam em participação social pensam em resolver seus problemas imediatos quando quando entram para o associativismo é é preciso colocar mais coisas no horizonte é preciso retomar né as grandes palavras que falavam de transformação social de mudança de emancipação é inegável que existe aí o impacto da ideologia neoliberal né de uma moral neoliberal isso está colocado no mundo das ideias está colocado no mundo da vida real né essa flexibilidade e não só que não adianta a gente simplesmente dizer ah isso é impacto do neoliberalismo não vamos jogar com isso vamos repelir não eu acho que existem coisas que precisam ser flexibilizadas sem dúvida não dá pra dizer que a escala 6x1 não deve ter adesão da grande massa dos partidos de esquerda né é eu e isso é algo é algo que tem que estar na nossa agenda de programa né o fim da escala 6x1 eu acho que a eu acho que a ideia da flexibilização ela é algo que a gente precisa entender radicalmente porque o que como a vida urbana das cidades hoje é organizada uma cidade de 200 mil habitantes eu não estou falando de São Paulo uma cidade de 200 mil habitantes pra você levar o filho na escola depois ir no trabalho você vai perder duas horas se você andar de ônibus então eu acho que a a a estruturação o que aconteceu foi que a estruturação das cidades urbana das cidades acabou reproduzindo problemas de segregação urbana né e a gente precisa estar atento pra isso também eu não sei como que isso aparece na pesquisa mas eu acho que isso também é um elemento que impacta decisivamente na forma da vida das classes trabalhadoras né é daí que surge por exemplo a necessidade de falar de periferias e não as periferias que estão asfatadas do centro mas aqueles lugares que são desassistidos que estão empobrecidos são vaporizados estruturados periferia pensada no sentido mais amplo e dentro dessa dessas perspectivas né eu também a passar desse momento de experimentação de uma mobilidade social que eu enfim ela é limitada né essa mobilidade social também outros problemas acontecem e eles precisam ser ser visualizados eu queria saber também como que isso é mediado pelas questões de raça e pelas questões de gênero né como que mulheres e homens percebem essa adesão ou 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 contrariedade a esses valores ou mesmo como que brancos e negros identificam-se como classe trabalhadora ou gostariam de ter direitos ou não porque assim todos os estudos tradicionais sobre classes sociais mostram que a formação das classes sociais não se dá apenas no mundo do trabalho ela se dá em outros ambientes por meio de outras experimentações e agora a gente precisa decisivamente compreender como que a disciplina desses lugares que reúnem as massas trabalhadoras são organizados a gente está passando por um processo que eu gosto de chamar de que é um novo ciclo de democratização passado tudo que aconteceu em 2013 golpe contra contra Dilma governo Temer governo Jair Bolsonaro agora a gente tem a possibilidade oportunidade de atualizar os nossos interesses as nossas agendas políticas a nossa pauta política e eu acho que é preciso dentro dessa dentro desse dessa nova conjuntura compreender e eu acho que enfim vocês estão saindo na frente para isso compreender como que a gente pode criar essas formas de interlocução com a sociedade brasileira que não vai ser apenas a criação de conferências nacionais orçamento participativo isso tudo o governo federal por exemplo está patinando excessivamente nisso a Fiocruz vem nos procurar a Fiocruz que trabalha com participação social veio procurar a gente assim meio que outras pessoas do governo também veio procurar a gente para falar olha como que a gente fala com os movimentos sociais das periferias porque meu Deus do céu ninguém quer falar com a gente e isso não era assim nos anos 2000 isso era uma briga para você conseguir participar da conferência entendeu hoje eles ou seja são muitos desafios eu acho que a disputa pela hegemonia cultural tem que estar na agenda eu acho que a gente precisa ser inovador nas formas de participação e tem que incorporar determinadas transformações que já estão tratadas na realidade o empreendedorismo não gosto mas chegou para ficar vai ser hegemônico não vai ser hegemônico não vai ser mas é uma realidade e são pessoas pobres que falam disso muitas vezes não são as pessoas de classe média alta a ideia de empreender dialoga com essa possibilidade da flexibilidade da liberdade da maior autonomia da ausência de patrão o nome é péssimo mas será que não existe uma legitimidade aí no processo de autonomização das pessoas de criar a própria renda isso é o que o que as mulheres negras sempre fizeram desde desde que ganharam a sua primeira carte de alforria então eu acho que é preciso é preciso que a gente se restabeleça em um novo uma ampla nova agenda de articulação social com movimentos sociais para pensar esse novo ciclo de democratização em que nós passamos por tantas transformações inclusive das quais nós somos autores delas obrigado gente muito obrigado Paulo enfim foram contribuições bastante relevantes acho que todos e todas aqui apresentaram leituras a partir da pesquisa que somam bastante ao relatório e que abrem novas possibilidades de debate de reflexão mas eu gostaria de abrir a palavra agora para o público tanto que nos acompanha aqui presencialmente como também online para que fizessem algumas intervenções pedidos esclarecimentos comentários a gente tem um tempinho ainda para a gente seguir nesse debate e queria enfim disponibilizar o microfone para quem se sentir à vontade para fazer suas intervenções eu pediria só que fosse intervenções breves de três minutinhos para que a gente tivesse tempo aí da mesa dar um retorno final vou chamar então Luiz Alberto Carvalho Boa tarde a todos eu sou coordenador do NAP Economia da Fundação PCU Abramo e eu tenho três considerações a fazer eu não vi a pesquisa naturalmente não chegou a mim mas eu antecipo que quando saiu aquele projeto de lei para regulamentação do transporte por aplicativo eu escrevi uma série de três matérias no jornal GGN do Luiz Nassif em que eu punha como até absurda a forma como aquilo foi feito porque é ingênua ela lembra o Dom Evaristo Arnes tentando falar com jovens como jovem quando ele mesmo já estava surdo trêmulo e tal é mais ou menos o que eu sentia ali o que que acontece havia erros até de aritmética no projeto de lei tamanha era o desconhecimento que existia a respeito do assunto em si eu tomo aproximadamente de três a quatro Ubers por dia pelo fato de eu não enxergar então eu uso muito eu fiz uma entrevista com 412 Uber motorista de Uber e lancei para eles uma proposta que eu acho que é justamente o que o próximo passo a partir da pesquisa minha proposta era se a companhia dos correios lançasse um um aplicativo em que ele seria cobrado só 15% do motorista sendo 5% para previdência social 5% para manutenção do sistema e 5% de seguro de lucro cessante para o motorista se eles gostariam disso todos absolutamente os 412 que eu entrevistei aplaudiram então o que está faltando no meu entender são duas coisas primeiro é o real entendimento do que se passa e segundo é falar no vocabulário que eles querem ouvir então não adianta um camarada por exemplo um barbeiro chega para um garoto de 18 anos e fala assim vou fazer para você um corte de cabelo batuta viu você vai ficar você vai ficar vai deixar de ser boco moco o que nós estamos fazendo quando a gente conversa quando a gente se comunica com essas pessoas é parecido com isso nós não falamos o vocabulário deles e não apresentamos uma saída dentro daquele universo em que eles estão no momento certo então se esse a partir dessa pesquisa eu acho que nós podemos fazer sim várias propostas que levem em conta aquilo que de fato o camarada pensa aquilo que ele de fato quer eu não me lembro o nome da carioca mas fantástico o que ela falou eu concordo absoluta e totalmente com ela e em que a informalidade ela tem um outro sentido eu mesmo não enxergando fui informal durante a grande parte da minha vida e sei mais ou menos o que o que as pessoas passam bom era isso muito obrigado obrigado Luiz a carioca é a Cristina Marins nossa companheira aqui de pesquisas é eu queria passar o problema é que como eu não enxergo eu não leio o nome dela não sem problema queria passar a palavra agora para Helena Abramo boa tarde para todos tentei estar aí presencialmente mas não consegui voltei para o meu computador para poder acompanhar estava muito curiosa com essa pesquisa e agradeço muito terem me mandado o aviso para assistir esse lançamento morrendo de vontade de ver todos os dados mas só com esse aperitivozinho que a Jordana e o Matheus levantaram aqui eu acho que já dá já dá para ficar bastante entusiasmado como a Cristina falou aqui também né é eu 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 acho que é muito muito interessante porque né primeiro para fazer uma discussão sobre esse tema com a nossa perspectiva a gente sabe que muitas pesquisas de percepção têm sido feitas mas acho que poucas delas com as perguntas que nós queremos fazer de quem está como vocês mesmos afirmaram preocupados com a transformação do mundo do trabalho entender a transformação do mundo do trabalho mas com o interesse na construção aí de uma sociedade com garantia de direitos e justiça social e eu acho que essa pesquisa pelo que deu para ver dos dados aqui apresentados ela já já revela algumas coisas muito importantes e mais que isso acho que ela serve para dar uma bagunçada aí uma chacoalhada e alguns mitos mitos dão e algumas algumas coisas que pareciam consensuais que estavam construindo certos consensos sobre o que seriam essas transformações do mundo do trabalho que eu acho que estavam digamos assim mais é obnublando o cenário do que permitindo a gente entendê-lo com profundidade porque se é verdade que a gente teve que fazer algum esforço muitas pesquisas tiveram que fazer um esforço acho que foi o sentido do que a Cristina falou Paulo Ramos também de você ir além do entendimento do que é o trabalho formal assalariado com direitos e a gente precisava olhar entender incorporar as agendas dos trabalhadores fora desse universo eu acho que por outro lado começou a se construir também uma 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 um um censos comuns né um discurso hegemônico um entendimento hegemonizado sobre essas transformações que que afirmavam a inexistência do mundo assim o fim do trabalho o fim do trabalho salariado né a a a ideia de que todos agora seriam ou pelo menos queriam ser autônomos independentes empreendedores eu acho que isso foi construindo também muitas invisibilidades né muitas invisibilidades e e do meu ponto de vista restringindo uma agenda para os partidos de esquerda em relação ao tema do trabalho eu acho que essa pesquisa abre pra gente a possibilidade de a gente pensar de forma mais diversificada e mais profunda sobre os processos né e de certo modo mais promissora assim eu partilho um pouco desse entusiasmo que os apresentadores aí do CASB estão manifestando com essa pesquisa por quê porque primeiro né eu acho que que é vou aqui só também recuperar uma fala da Adriana Marcolino que falou que a classe trabalhadora hoje no Brasil é incrivelmente multifacetada né e é evidente que por da mesma maneira as opiniões as percepções as demandas as identidades também são fragmentadas é muito difícil de encontrar um grande uma grande forma por isso que eu acho né Paulo já conversamos muito com vocês nas pesquisas que o Reconexão Periférias fez sobre o mundo do trabalho a gente tem que olhar para o mundo dos empreendedores o mundo dos autônomos dos conta própria mas sabendo que esse é um pedaço da classe trabalhadora né não é o todo e nem é o destino inolotável de toda a classe trabalhadora então eu acho que poder trabalhar com a diversidade é fundamental e aí Paulo perguntou agora para o Matheus e para a Jordana os secostos de raça e gênero e eu evidentemente vocês sabem que meu tema principal da juventude gostaria muito de saber também se vocês fizeram análise pelas faixas etárias né porque por quê porque esse tema do empreendedorismo ele 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 foi principalmente dirigido à juventude né então eu gostaria muito de saber como que se manifestaram as identidades né as identificações a auto-identificação como trabalhador e sobre a agenda que a pergunta que a Cristina lançou que eu achei fundamental né eu só queria acrescentar uma 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 observação né eu acho que também essa é a minha grande interrogação qual é a nossa agenda eu acho que a gente os partidos de esquerda estão sem agenda para o tema do trabalho sinceramente ou o Tom com uma agenda muito confusa e não só porque talvez não estejam conseguindo responder essas mudanças mas porque eu acho que estão confusos mesmo em relação aos próprios valores né as próprias as demandas ao entendimento do que que é quer dizer vale a pena manter a luta para o direito do trabalho eu já vi muita gente de esquerda falar que essa luta está ultrapassada é antiga né agora quando os trabalhadores demandam direitos expressam explicitamente a importância de ter direitos o que que os partidos de esquerda vão fazer com isso né a Adriana levantou aqui lembrou que a gente fez um estudo sobre saúde dos jovens trabalhadores e é muito impressionante isso gente é muito impressionante como os direitos dos jovens trabalhadores estão sendo violados no campo da saúde e qual é a luta que existe seja do sindicato seja de movimentos sociais seja de qualquer tipo de organização ou mesmo a luta através de políticas públicas e dos parlamentares que está sendo feita nesse sentido né e aí a última coisa que eu queria colocar é que eu acho que nessa discussão é complexa da agenda né ainda mais colocada no ambiente que tem várias fundações todas os partidos de esquerda que estão aqui no Brasil porque eu acho que a luta nesse sentido não é só com a extrema direita não é só com a né quando a gente fala do tema do trabalho acho que talvez a luta mais importante mais difícil de ser travada são exatamente com os setores neoliberais que de alguma maneira não partilham de princípios democráticos estão às vezes muitas vezes junto com a gente em muitas das frentes né então esse tema do empreendedorismo como uma uma disputa ideológica né como valor como ele foi propagado ele foi empreendido não pela não pela extrema direita nunca pela extrema direita mas principalmente pela por aquelas outras fundações que não são essas que estão aqui nesse conjunto que estão fazendo a disputa não só da narrativa mas como dos corações e mentes principalmente dos jovens trabalhadores né então eu acho que a gente tem que ir mais a fundo eu gostaria muito de conhecer os os outros dados né o conjunto de dados da pesquisa queria saber como é que a gente faz para ter acesso e já fazendo uma proposta que o CASB é faça outros debates né posso ir aprofundando os temas cada um desses temas porque eu acho que eles podem ser muito muito importantes para a composição não só da agenda mas como da da atuação aí que os partidos que estão envolvidos nesse projeto tem de fazer muito obrigado Helena a gente tem mais uma instrução presencial três aqui boa tarde é Carolina do Brasil de fato posso fazer duas perguntas tá a primeira é a respeito dos trabalhadores que fala essa maioria né que diz que tem interesses nos direitos trabalhistas eu gostaria de saber se a pesquisa é capaz de identificar a percepção desses trabalhadores com relação a esses direitos como sendo pautas da esquerda se isso foi avaliado é e a minha na verdade não é bem uma pergunta assim eu queria ampliar o diálogo com a Cristina sobre você falou a respeito das redes sociais e a mudança de perspectiva na visão dos trabalhadores sobre trabalho informal né se esse teu trabalho que me parece que ainda está em andamento é algo assim não sei se eu compreendi bem mas se ele está avaliando o impacto das plataformas como ambientes de trabalho ou o impacto das redes sociais na construção de percepção e de reflexões de diálogos sobre a compreensão do mundo do trabalho né esses discursos neoliberais do self-made man enfim que a gente vê bastante em que sentido que é essa pesquisa acho que é isso gente obrigada também gostaria de parabenizar esse esforço tremendo da gente construir uma pesquisa para entender a nossa classe e portanto entender e agir né porque é esse o sentido diagnósticos são fundamentais justamente para a gente trabalhar em cima do que fazer e como fazer porque mais do que a pergunta como fazer como fazer trabalho de base com os trabalhadores como trabalhar a construção organização dos trabalhadores de modo coletivo vem como fazer também diante destas transformações todas e nessa chave quando a Cristina fala dessa bom por onde anda a nossa agenda agenda da esquerda para a classe trabalhadora eu acho que é uma é uma chave assim para a gente olhar para a pesquisa né é uma boa pergunta para nós nos debruçarmos sobre os dados e eu fico muito inquieta com uma resposta que a gente escuta no dia a dia dos trabalhadores informais que é essa assim é a grosso modo eu não quero patrão eu não quero patrão e eu fico eu essa pergunta ela tem né atrás a pulga atrás da orelha porque eu acho que ela é uma chave a nossa tendência esquerda clássica é dizer não você não está entendendo você tem patrão eu acho que esse caminho é um bloqueio do diálogo o caminho de ok eu também nem quero patrão você está certo patrão é sabe e abrir a conversa a partir disso porque isso não quer dizer que eu não quero direitos isso não quer dizer que eu quero qualquer condição de trabalho sabe então tem uma chave aí para chegar numa agenda mais concreta mais real tem que ter espaço de diálogo tem que ter espaço de escuta e se eu sequer escuto uma frase que é emblemática cheia de dimensões como que eu vou dialogar com esses setores então isso para mim assim está aí né queria assim compartilhar com vocês e ver se essa pulga faz sentido se é exageros da minha parte e outra coisa que o Paulo traz nos comentários que me fez lembrar sobre essa questão do a classe trabalhadora tem uma tem uma espécie de agenda pragmática ela quer resolver os problemas o tipo de associativismo que temos é frágil ele existe ele está aí mas ele é para resolver um problema objetivo de agora isso me faz lembrar do Rui Braga discutindo um conceito muito interessante que é o classismo em estado prático aquela coisa assim a classe trabalhadora ela é formada num grau tal de brutalidade tal de violência e os dados estão mostrando olha a saúde olha a renda olha a luta que é ficar vivo então a pauta é uma pauta prática é uma pauta assim como que eu ganho mais um parênteses disso domingo passado eu passei amanhã com as costureiras bolivianas do Brás a pergunta delas é a gente quer se organizar só que é o seguinte a gente trabalha 18 horas por dia assim não tem como se organizar sem diminuir essa jornada só que pra viver tem que trabalhar 18 horas como é que eu vou trabalhar menos é tipo assim o que vem primeiro o ovo ou a galinha como é que se organiza como é que trabalhar menos para trabalhar menos tem que se organizar é dessa violência dessa precarização dessa brutalidade que faz com que os trabalhadores talvez tenham que fazer uma aspas pra nós uma pautinha mas não é uma pautinha é uma puta pauta porque mesmo essa pauta aparentemente modesta ela requer um esforço uma capacidade de organização de luta tremenda que nós enquanto esquerda estamos deixando a desejar em relação a isso então acho que a pesquisa a gente vai abrir vai pensar vai refletir mais sobre ela mas acho que ela tem várias nuances para iluminar essas perguntas e essas questões que estão aí coçando nossas orelhas muito obrigado Eliane queria passar agora a palavra para o Rafael Freire que está com a gente online mas por um problema técnico aqui não estava conseguindo abrir o seu próprio microfone acho que agora vai funcionar Rafael obrigado na verdade a gente tentou mas agora deu certo eu vou tentar ser bem breve mas a primeira ressalva que eu quero fazer é falar a partir da estrutura sindical eu sou um sindicalista estou metido no sindicalismo das Américas na América Latina e Caribe hoje de manhã estava em reunião com o pessoal da Guatemala com nossos sindicatos que tem 2% de sindicalização é atacado todos os dias e com perigo de golpe contra o presidente Arevalo então desculpa mas a minha fala é a partir da estrutura sindical a partir dos sindicatos a primeira coisa parabenizar muito a pesquisa a Jordana ao Matheus eu espero Jordana que a gente possa apresentar essa pesquisa aqui na América Latina e Caribe quem sabe uma das fundações possa financiar uma pesquisa nos países da América Latina e Caribe porque tem dois dados eu queria trabalhar muito rapidamente dois dados um que eu considero positivo e o outro eu não quero dizer negativo para nós da estrutura sindical mas em aberto o dado positivo é em relação a identidade eu acho muito legal esse dado que vocês colocam porque se a gente não tem identidade de trabalhador a gente não tem organização de trabalhador se a gente não tem organização a gente não tem luta por direitos o que tenta tirar nossa identidade chamando de empreendedor colaborador empresa individual é tentar tirar dois direitos para colocar em outra esfera os conflitos trabalhistas e os conflitos salariais então recuperar a ideia da identidade e ter essa afirmação eu acho muito importante a segunda ideia o segundo elemento que a pesquisa traz que as companheiras já comentaram anteriormente é a ideia dos direitos porque para uma parte da esquerda a ideia do salário e da proteção social também é um debate difícil e a última fala das companheiras que falaram e da Helena fala disso o tema do trabalho ele está fora se você olhar a agenda não quero falar do nosso governo de esquerda no Chile do Boric não existe o tema trabalho não existe o tema do trabalho do emprego e do salário não está no centro do modelo econômico alternativo ao modelo neoliberal então recuperar a ideia dos direitos do trabalho e do salário eu acho fundamental e o terceiro elemento positivo Jordânia é a abertura para a organização Jordana é desculpa eu conheço ela sei lá quanto tempo errando o nome então o direito da organização então isso é muito positivo eu quero entrar no lado para nós da estrutura sindical se não quiser vestir o chapéu em ninguém da CSA da Confederação Sindical das Américas mostra um dado negativo o problema está na nossa estrutura sindical o problema está na nossa geração de dirigentes o problema está em que tipo de sindicalismo nós estamos fazendo a sensação que nós temos é que muitas vezes nós estamos olhando mais para a estrutura sindical do que para a classe trabalhadora e eu não quero entrar no debate teórico do que é trabalhador trabalhadora quero usar uma coisa que eu vi lá no final dos anos 80 em Comissões Obreiras trabalhador trabalhadora é todo aquele que trabalha que busca trabalhar e que já trabalhou isso é o conceito trabalhador a classe trabalhadora mudou a sua relação contratual mudou o seu tipo de trabalho os sindicatos não então acho que o tema para nós o desafio para nós é responder como nós organizamos a atual classe trabalhadora não é jogar o que nós temos no lixo porque nós trabalhamos com duas ideias na CSA primeiro o fortalecimento e a transformação sindical fortalecer o que existe mas o que existe é cada vez mais menos contrato formal menos relação direta mais terceirização que não organizamos mais precarização por isso que o índice no Brasil ele cai no final dos 80 início dos 90 de 27 30% para 9% hoje e vai cair mais se a gente só organizar esses trabalhadores então a ideia de como a gente organiza uma estrutura sindical que represente toda a classe trabalhadora eu não quero entrar no debate que é o debate que foi apresentado que é correto do modelo de democracia do modelo de esquerda da organização popular da disputa do estado mas quero concluir dizendo que nós trabalhamos com duas opções do nosso sindicalismo a ideia do sindicalismo sociopolítico que tem lado então não é neutro tem lado disputa projetos não dá igual para nós as contradições de um governo de esquerda das certezas de um governo de direita nós preferimos as contradições de um governo de esquerda para garantir o ambiente democrático da organização então é um sindicalismo que disputa o modelo político por isso que a gente está metido na Guatemala defendendo o Arevalo até o pescoço na Colômbia defendendo do Petros fazendo oposição ao Miley na Argentina e dialogando com as nossas centrais sindicais brasileiras e um combate à direita à extrema direita não tem conversa o segundo elemento é a estrutura sindical enxergar a atual classe trabalhadora sem determinismo tecnológico sem determinismo tecnológico pensando que a América Latina tem um alto padrão tecnológico e os nossos problemas estão aí nós convivemos com alto padrão tecnológico e convivemos com o trabalho do final do século XIX início do século XX então como a gente pensa um modelo sindical pensando também um modelo econômico político etc então a pesquisa compas e Jordana é muito legal eu acho que a gente você está convidada Matheus e Jordana apresentar essa pesquisa para nós na CSA na América Latina vamos pensar um momento vocês apresentarem isso e como essa pesquisa pode recolocar uma opção no nosso sindicalismo no Brasil e não é culpa de um sindicato é um papel da central sindical eu não estou falando do papel do partido das organizações populares ou sociais que organiza eu estou falando do ponto de vista sindical é papel da central sindical enxergar a classe trabalhadora usar nosso potencial e ver como nós apresentamos uma estrutura da atual classe trabalhadora e não uma estrutura sindical da segunda revolução industrial desculpa o apurado tempo como eu sou um dos últimos a falar eu não tenho muito tempo e não quero atrapalhar o andar do debate um forte abraço abraço Daniel Angelim Carlos Henrique todos e todas aí obrigado Rafael acho que assim a gente encerra as contribuições do público de fato muitas dessas ideias que foram colocadas aqui acho que é importante a gente ressaltar isso permearam toda a construção dessa pesquisa essas reflexões essas preocupações essas dicotomias que a gente encontra na experiência concreta da classe trabalhadora e as formas de representação os projetos políticos são moldados a partir dessa vida cotidiana enfim tudo isso perpassou muito os debates que a gente teve tanto nas pesquisas qualitativas como também na análise na discussão da pesquisa quantitativa acho que isso na verdade é um ponto de partida muito longe de ser um ponto de chegada abre uma perspectiva de debate e reflexão de atualização e uma questão que sempre se colocou premente para a esquerda que é a relação entre representação e emancipação e que tanto nos importa bom vou passar a palavra então para a Jordana que vai fazer as suas considerações finais eu não sei Cristina gostaria de fazer alguma como foi citado perfeito começamos com você e aí logo depois passamos para a Jordana com o Matheus e fazemos o encerramento vai ser rápido me colocando à disposição para estender a conversa depois evidentemente Eliane eu nem vou comentar porque eu acho que a gente está tanto na mesma página me pareceu a partir do seu comentário que a gente tem converge muito e Carolina que fez sim uma pergunta direta a minha pesquisa bom rapidamente quando a gente pensa em plataformização existe uma ideia dominante que é inclusive a Organização Internacional do Trabalho define dois tipos de plataformização a plataformização que organiza um trabalho local o Uber ou iFood ou seja as pessoas tem que estar num lugar circunscrito geograficamente para prestar o serviço e o outro é aquela que não prescinde necessariamente é o tipo de trabalho que qualquer pessoa e qualquer lugar do mundo faz através de uma plataforma então para dar um exemplo vamos pensar aqui há um trabalho de tradução você entra numa plataforma fala lá eu quero contratar um serviço de tradução alguém que está em qualquer parte do mundo fala eu traduzo não interessa onde essa pessoa está você não vai ter nem encontro essa é a divisão hoje hegemônica na academia mas também na política a Organização Internacional do Trabalho vai fazer essa definição eu acho que ela é muito problemática num contexto como o Brasil porque a gente tem a gente nunca mediu mas a gente tem uma parcela muito significativa do trabalho que é intermediada por plataformas que não elas não fazem elas não tem uma relação contratual mas elas são fundamentais para a entrega do serviço te dou um exemplo você vai comprar um bolo entra no Instagram bolo para aniversário do seu filho sei lá e aí tem uma série mas assim é um número muito grande de pessoas que dependem do Instagram para mostrar o serviço para conseguir cliente para aprender técnicas aí é o Instagram o YouTube o WhatsApp e fazendo pesquisa até a pesquisa anterior que a gente fez na Fundação Lauro Campos Marielle Franco eu vou contar de uma uma situação que a gente ficou muito surpreso que a gente a gente investiga muito esses usos de redes sociais eu já não estou falando da minha pesquisa pessoal mas foi uma situação que me surpreendeu e aí a gente falou mas será que e um dos setores eram ambulantes ambulante mesmo que vende capinha de celular na pista assim sabe aí eu vou ficar perguntando de rede social para esse cara claro que ele não precisa e aí a gente se surpreendeu muito perguntamos e as respostas ele totalmente precisam das redes sociais para trabalhar o sujeito vai para a pista as vendas estão ruins para onde ele vai para o WhatsApp tem lista de transmissão é extremamente sofisticado e a gente nunca viu isso assim a gente não vê na rua né então entender a plataformização a partir só dessas plataformas a Uber a iFood que claro reconfigura o mundo do trabalho de uma maneira muito significativa mas no Brasil que é um dos países recordistas de uso de rede social a gente está sempre encabeçando o uso de rede social é olhar para a ponta do iceberg e é de novo fazer produzir aquele desequilíbrio de gênero porque tem determinadas profissões por exemplo um dos segmentos que eu pesquiso já há muitos anos é o motorista de Uber que se ele fechar a conta do Instagram dele ele não vai perder clientes só que a maneira como ele percebe o trabalho dele é absolutamente influenciada pelos usos que ele faz da rede social por exemplo eu abro meu livro contando essa história eu conversava com um motorista que trabalhava sei lá 14 horas por dia todo dia sem folga e eu comento pô você rala hein é difícil ele fala é tudo sim eu fico tanto assim eu estou na rede social o tempo todo eu estou fazendo uma outra coisa eu estou planejando meu negócio então assim não é que eu estou aqui aí entra a figura do patrão é melhor do que ficar com o patrão eu estou conversando com minha família no whatsapp você entende isso é só um exemplo mas a minha pesquisa ela passa por aí eu vou entender essa triangulação entre percepções entre o trabalho propriamente dito as implicações políticas e os usos dessas redes obrigada pela sua pergunta posso fazer uma fala e encerrar pode ser Jorge bom primeiro agradecer a contribuição de todo mundo tantas falas que a gente separou aqui para escutar que são pessoas que a gente mantém intenso o diálogo como das contribuições aqui as contribuições espontâneas bom eu queria retomar um pouco a fala do Matheus que ele falou que a gente foi em campo buscando uma coisa e acabou encontrando outra o que a gente acabou encontrando na verdade quando a gente entrevistou a classe que vive do trabalho e retoma esse elemento que o Rafael destacou que é essa classe que vive o trabalho e que se entende como trabalhadora esse elemento realmente para a gente foi surpreendente e bastante positivo por todas as contas todas as questões que o Rafael coloca e o que a gente encontrou bom retomando gente a gente encontrou uma classe que está sobre risco iminente se não no momento atual risco de saúde física e psicológica a gente encontrou demandando por mais saúde preocupada com essa questão a gente encontrou uma classe que está vivendo em segurança de renda também entre outras questões e a Adriana trouxe esse dado sobre como o fato de ter emprego já não é garantia de que não está na linha da pobreza então uma demanda por renda a gente encontrou uma classe que está demandando também inseguridade social e por último quarto pronto a gente não apresentou aqui hoje mas a gente fez um trabalho também sobre o tempo que gasta-se trabalhando o tempo livre tem todo o material que a gente vai apresentar depois então um questão de saúde dois questão da insegurança da renda três questão da demanda por seguridade social e quatro questão de tempo do trabalho e tempo livre tudo esses quatro elementos compõem uma demanda por bem-estar e foi isso que olhando para os dados foi isso que a gente encontrou uma demanda por bem-estar e seguridade social que deve ser garantido pelo Estado o Estado tem que garantir esse bem-estar para a nossa classe trabalhadora e o CASB e essa pesquisa inserida dentro do âmbito do CASB que é um centro de análise da sociedade brasileira que começou a se constituir para entender a extrema direita a gente chegou a uma conclusão que é bem básica não surpreendente mas que reforça qual é o nosso projeto qual é o nosso papel no próximo período que é garantir um projeto que garanta bem-estar para a classe brasileira para a classe trabalhadora brasileira então isso e para a América Latina enfim uma perspectiva internacionalista para a classe trabalhadora do mundo então olhando para essa pesquisa foi essa conclusão que a gente chegou a classe trabalhadora demanda bem-estar com garantia de renda com garantia de proteção social e com garantia de tempo livre também entre outras coisas então é esse projeto que a gente acha necessário que a gente encabece para vencer a extrema direita e para garantir o bem-estar da classe trabalhadora então é essa perspectiva que a gente quer garantir aqui então agradecer a todo mundo posso te passar Jorge, sem ser? é isso já encerrou o caso obrigada gente tchau 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 Obrigado.